Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vim jogar a fase reforçada da Furacove. Meu celular está com pouca memória, eu sempre vejo vocês falarem assim Ah, eu sumi porque meu celular quebrou, agora eu comprei outro, voltei a jogar Plants vs Zombies, agora estou parecendo eu. Meu celular está com pouca memória e ele não está querendo gravar a tela. Eu exclui umas coisas e vamos ver se vai dar certo agora. Então por isso que eu estou um pouquinho atrasada, mas bora lá. Agora estão em alta as plantas da família de tempo, em baixa de bomba e negativado plantas mágicas, o que é uma pena porque eu adoro plantas mágicas. Mas eu vou pegar então Narciseólico, Salvia Solar, eu já joguei andando umas fases e eu achei que a melhorzinha foi essa. Bomba Rosgrudenta, Perajútica e Perfuramenta. Essa eu achei que deu super certo, vamos ver se vai dar agora. Porque daí, vamos começar do início, aproveitar o ventinho do Narciseólico. Tem os devoradores, que daí a gente consegue resolver o problema deles com a Perajútica. E... Espera lá. É... Ah, eu tô do mecânico, ele vem com tudo, né? Pera aí. Vamos pôr espinho. Calma aí. Espinho, aí... Também temos o Zumbi Bobo, mas a gente consegue resolver o problema dele. O problema com ele, né? Com a Bomba Rosgrudenta. Tem até um tanto bom de poder do adubo. Porém, eu testei... O... Deve de plantas explosivas. E não funciona. Você até consegue derrotar... Não é que não funciona. Você consegue até derrotar alguns Zumbi Subos, mas não tem pontuação, não pontua. Eu consegui até limpar o gramado, tudo. Mas... É... Você consegue 300 mil, 400 mil pontos. Sabe? Não tem aquela melhora. É como se a pontuação fosse muito baixa. Daí eu... Prefiri fazer um deck... É... Com a... Bomba Ros... Que é uma ótima planta. E... Eu também fiz um teste. Peguei a peruputa também. Só que a gente tem as galinhas, né? Aí os zumbis vêm atravessando tudo. Vamos pôr espinho de novo. A pera júdica para eliminar o problema com os devoradores. Vou dar uma aceleradinha. E a pera júdica, além dela ser muito útil, né? Ela também segura as galinhas. E é muito legal contra os devoradores. Os espinhos também ajudam bem. Já está terminando. Seis segundos. Quatro. Três. Ah! Ó! Travou. Um milhão e novecentos mil. Achei uma pontuação legal até. Continua Ai, ganhei uma Uma pinhata Pra violeta encolhedora Maravilha, demora um pouquinho, mas tá bom Todo pacotinho de semente é bem-vindo, né? Vamos juntando todos Bora lá testar mais um deck Eu pensei também no deck de plantas Sombrias O problema é que tem o zumbi bobo Se a gente usar a morteira Ele devolve a flor A flor explosiva que a morteira joga E... Ai tem que usar a perajúdica também por causa do devorador Um deck de plantas corpo a corpo Eu não testei, mas eu acredito que Não seria ruim, não Pena que as plantas mágicas não estão em alta, né? Tá, vamos ver aqui o que a gente conseguiria com plantas de imundo Plantas de desaceleração Eu fiz um teste aqui E usei só plantas de desaceleração Peguei cebafão Peguei margatordoa antes É... Narciseólico Estoura a teia Vai bem Só que apontua 400, 500 mil Fica essa faixa Não testei deck de veneno Mas o narciseólico é bem interessante Vou pegar ele de novo O deck explosivo não foi muito bem, não Alfaça e manteigada eu nem testei Vamos testar a grama tigre Daí é corpo a corpo Mais alguma coisa pra tirar Vamos pegar a dama da noite com a dispara-ervilha das trevas Apesar que o poder dela não é Aquele show, mas já tá bom, né? A grama tigre E perajútica Tá, no fim peguei só duas plantas só de De mundo Ah, vou deixar plantado as damas da noite Que já vai adiantando já E vou deixar plantado os narciseólicos também E vamos nessa Eu ia falar, não peguei produtor de sóis Mas o produtor de sóis aqui Já é a dama da noite Vou colocar as gramas tigre ali na linha de frente Que agora eu tenho um tigrão Espero que elas sejam eficientes e me ajudem E também eu resolvo o problema com O palhaço E eu acho também que a gramatina deve ser bem eficiente Contra O zumbi bobo e o zumbi galinheiro Qualquer coisa eu planto duas fileiras de gramatina Não serve por isso Aí vou pôr mais uma fileirinha de grama tigre Nossa, quantas carinhas caindo Achei super legal O zumbi Vou dar uma ajudinha para minhas plantas Vou dar uma aceleradinha Olha esses tigres com essas garras É legal demais Vamos jogar mais umas bombinhas É muito legal essas carinhas Eu adoro É uma graça Toda doida Não está surtindo muito efeito não Mas não tem problema Deixa a pontuação para legal Eu acho que as gramatina e o tigre estão bem eficientes aqui Imagina se eu colocar com a menta Agora o leino É, as explosõezinhas aqui das carinhas aqui Não está sendo aquela eficiência não Mas está bom 1.845.000 Não está ruim não Tem que tomar pontuação mais ou menos Leia uma pinhata Enrosca a cova Carfosso de oliveira Esse é da desaceleração também Mas o devorador distrai ele Ou não, não lembro Deque de ervilha nem pensar E deque mágico nem pensar Que são os decks que eu mais gosto O que mais? Os de bomba Eu vou testar o de bombinha Para vocês verem Ou é perda de tempo Vamos ver se a gente consegue um deck melhor Se fosse para usar as plantas de mundo Não tem muitos Vai ter o sebafão e a tordália só De desaceleração, né? De plantas de mundo Comicova que aqui não é útil, né? Não dá certo aqui Será que a dente de leão E eu acho que o zumbi bobo não devolve Também é uma planta premium, né? Quero testar para ver Dente de leão Vou pegar o narcisílico ainda Salve a solar Pela júdica Sou o dente de leão Dá a impressão que é tão fraco É, eu gostei da grama tigre Eu acho que ela ajudou bastante Vamos de novo para ver como é que é Então eu troquei algumas coisas Vou colocar pelo menos Três dentes de leão Eu não lembro se eles demoram Para carregar ou não, mas Vamos nessa Já criaram os mongezinhos logo de cara Nossa, que festival Aí já fazer mais mongezinhos Nossa, estão invadindo tudo Isso não é legal Agora eu quero encher de bomba Olha isso Acho que eu gostei Ó É muita bomba demais Dá um jundinho para minhas plantinhas, né? Não tem sóis Aí, agora tem Mais bomba Mais gatinho Gostei da grama tigre Poder do adubo Não tem sóis Aí, mais um aqui Já vai acabar Um milhão e trinta e trinta e trinta e dois mil Não foi lá essas coisas Mas os zumbis não invadiram o gramado Ainda está mais ou menos Agora eu vou fazer um deck de plantas de veneno Vamos ver como vai ser Ah, o problema é que o veneno é Só se eu usar o gazogumelo Não pode usar o medugumelo E toquinha Porque Teu zumbi bobo Gazogumelo, toquinha Eu vou pegar a sálvia O narcisólico e A menta de veneno Vamos tentar Vai que dá certo Eu deixo apontado só os Narcisólico Plantar aqui na linha de frente A sálvia Nossa Aqui Fazer mais uns Uns mongezinhos Deixa eu borrar o estouro Vou colocar um veneninho Aí completei de toquinha Agora vou colocar os gazogumelo E vamos ver o que vai dar É, contra o gaz O zumbi bobo Não tem o que fazer Já que a toquinha é indestrutível Vamos pôr na linha de frente Aí Um pouquinho não pode ser destruído Nem congelado Nem queimada E nem transformada em ovelha Nossa, os zumbis estão vadindo Deixa eu colocar aqui A Envenenamento Posso ir perdendo Para o meu adversário Isso não é legal Parece que ainda está mais ou menos A minha pontuação Aí, calma lá O fato de empurrar os Os zumbis É muito legal Eu gosto Acabou Um milhão e quatrocentos e setenta e oito Não foi tão ruim Os devoradores são mais difíceis de derrotar Eles ficam ali Eles ficam ali envenenados e nada Eles ficam ali envenenados e nada destruído Mas está bom Aí ganhou a pinhata Mais uma maravilha Mura de um milhão e oito Mura de um milhão e quatrocentos e setenta e oito Milho E é isso aí Maravilha, então Agora parece que a gravação deu certo Ai, que bom E olha só, que legal Está chegando o gramado da ruína O evento fica disponível em dois dias E olha o toquinho ali Tudo valente com a carnívora Não, não é carnívora não É um zumbi disfarçado Olha que danado Depois tem a plantinha da semana Violeta encolhedora E o berçário, no meu caso, veio a vagem Que já vai, não, termina em dois dias Dá tempo ainda Então é isso aí, por enquanto vou ficando por aqui Obrigada a todos e até mais